Hoje é sexta, 24 de março, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Faltam 11 dias para a janela de transferências ser finalizada e o Botafogo ainda corre atrás de reforços. Mas eu quero conversar com vocês daquilo que a gente tem, dos jogadores que o Botafogo possui no seu elenco. O que o técnico Luiz Castro pode fazer para melhorar o padrão de jogo e ter ali um time que consiga melhorar tecnicamente quando enfrenta adversários mais fracos e que não tenha nenhuma dificuldade. Além disso, Danilo Barbosa não deve jogar segunda-feira contra a Portuguesa da Ilha. Será que nós teremos de volta Lucas Fernandes e Eduardo jogando juntos e com isso o Botafogo ter mais qualidade técnica? Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias que está em nome de Estrela Bet. Se você curte dar o seu palpite em diversas modalidades esportivas, na Estrela Bet é o seu lugar. Lá é muito simples, é um site intuitivo onde você vai clicar ali no link que está aqui no primeiro comentário e vai escolher aquela modalidade que você mais gosta. E a partir daí você vai poder palpitar à vontade, gente. Palpitar é aquilo que a gente mais gosta, né? Eu gosto de dar meus palpites em relação a tudo na vida. Se você gosta até daquele programa lá da Globs, lá que muita gente não gosta, você pode palpitar lá também. Se você quiser palpitar no jogo do Botafogo segunda-feira, você pode palpitar no jogo da Seleção Brasileira. Amanhã tem jogo da Seleção Brasileira, muita gente não sabe. Você também pode palpitar na partida da Seleção Canarinho. Link para você dar o seu palpite aqui embaixo no nosso primeiro comentário. Entra na Estrela Bet. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante aqui, ó. Estrela Bet. Parceira do Canal do TF. Link no primeiro comentário. Palpitem! Palpitem com moderação. Botafogo segunda-feira terá partida contra a Portuguesa da Ilha no Estádio Raulino de Oliveira. Jogo decisivo. É onde o Botafogo joga pelo empate para conseguir uma vaga na final da Taça Rio. Dito isso, eu quero juntar os dois temas que eu falei anteriormente em um. Danilo Barbosa está ali com uma contratura muscular e dificilmente estará à disposição do técnico Luiz Castro para a peleja da próxima segunda. E a tendência é que ele coloque, na minha opinião, os seus dois principais jogadores tecnicamente falando. Lucas Fernandes e Eduardo. Algo que ele fez ano passado no Campeonato Brasileiro e deu muito certo. Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo. Este era o meio campo alvinegro. E nas últimas duas partidas, o Lucas Fernandes foi banco. E quando o Camisa 18 entrou, o time melhorou muito. Até mesmo pelo dinamismo e por tudo que esse atleta entrega. E particularmente, eu acho, e até mesmo conversando com outros jogadores que foram até lá no resenha com o TF, o Xay e também o Marçal. Eles colocaram o Lucas Fernandes como principal jogador tecnicamente falando do Botafogo. E você também conversa em off com alguns, também isso é colocado. E eu não vejo como o Lucas Fernandes ser banco nesse time do Botafogo. Lucas Fernandes tecnicamente sobra. É um jogador que tem qualidade, é um atleta que consegue pisar, distribuir o jogo, é dinâmico, consegue se movimentar por toda a parte do meio campo. E eu acho que esse é o grande ponto que o técnico Luiz Castro tem que fazer. Voltar a colocar aquele meio campo que funcionava no passado com o Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo. E aprimorar esses jogadores. Dar tempo para esses jogadores. Porque eu vejo estes como os principais jogadores do Botafogo no meio campo. E você não pode abrir mão daquilo que você tem de melhor. Você não pode abrir mão dos seus principais talentos. E o Lucas Fernandes, ele é um talento. Ele é um jogador que te entrega muito. Não é um craque estrelar, mas é um jogador que tem muita qualidade técnica. É um jogador que pode ajudar o Botafogo em diversos momentos. E o Eduardo nem se fala. Ainda está em busca do ritmo de jogo, né? Ele fará sua terceira partida depois da volta da sua lesão. E é um atleta que estará ali no seu ponto de bala. Talvez a estreia do Campeonato Brasileiro. E o que o técnico Luiz Castro tem que fazer, TF, até a estreia do Campeonato Nacional? A gente espera que nesses próximos 11 dias o Botafogo finalmente contrate jogadores. A expectativa ali das negociações que estão acontecendo. Semana que vem será muito importante para você avançar em algumas coisas. O Botafogo pode ter finalmente reforços sendo contratados e negociações indo para a reta final. É isso que a gente espera. E a partir desse momento, o que nós temos a entender sobre o Botafogo? Que é um time que o Luiz Castro talvez possa tirar mais dos jogadores que nós temos. Isso a gente já falou várias vezes. E o que ele deveria fazer, pelo menos nessas três próximas partidas? De segunda contra a Portuguesa e as finais da Taça Rio. Eu acho que firmar jogadores, firmar ali primeiramente esse meio campo que eu falei anteriormente. Infelizmente, se a gente não conseguir os efeitos suspensivos de Marçal e também de Tiquinho Soares, o Botafogo terá Hugo e Matheus Nascimento nessas próximas três partidas. Então você não terá esses jogadores jogando, os titulares, Marçal e Tiquinho. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele tem que definir. Eu acho que ele poderia dar uma oportunidade para o Luiz Henrique começar uma partida. Já que é um jogador que tem entrado e tem tentado. A gente pode até questionar se o Luiz Henrique tem jogado bem, se tem jogado mal. Mas é um menino que tem se dedicado. Talvez ele mereça uma oportunidade pela ponta esquerda. O Vitor Sá não está jogando bem. É um atleta que teve ali boas partidas, mas de novo voltou para aquele modo Vitor Sá. E vira um jogador burocrático. E dá ali uma outra jogada, acerta uma outra jogada e depois não funciona. E tem o Carlos Alberto, que é outro jogador que também oscila muito. Eu faria o que eu faria, já que o técnico Luiz Castro parece que com o Piazón ele pensa em reforçar o lado direito. Eu colocaria o Vitor Sá pelo lado direito como ele colocou ano passado em algumas partidas. Até mesmo para ajudar aquele setor. Eu faria isso. O Vitor Sá mesmo já disse em algumas entrevistas que ele joga tranquilamente nos dois setores. Eu faria no meu meio campo, para frente, nas próximas partidas. Tietê, Lucas Fernandes, Eduardo, Luiz Henrique pela esquerda, Vitor Sá pela direita e Matheus Nascimento no comando de ataque. Matheus Nascimento, título por causa do Chiquinho Soares. Se o Chiquinho Soares conseguir o efeito suspensivo, Chiquinho Soares no comando de ataque. Eu testaria esse time até a estreia do Campeonato Brasileiro, até a estreia da Copa Sul-Americana. Chegando os reforços, eles estando ali dentro de um nível físico legal, o técnico Luiz Castro fazendo a sua meritocracia, algo que ele sempre fala. Aí você pode trocar ali nas pontas. Mas eu colocaria esse time do meio para frente. Vitor Sá pela direita, Luiz Henrique pela esquerda e Tietê, Vitor Sá pela direita, Luiz Henrique pela esquerda e Tietê, Vitor Sá ou Matheus Nascimento no comando de ataque, dependendo da situação do efeito suspensivo. Mas eu acho que esse é o caminho para o técnico Luiz Castro nas próximas partidas do Botafogo. Tentar algumas peças, porque de repente você faz o que? O 4-1-4-1, na maneira de atacar. Você colocaria o Tietê entre linhas e você armaria com o Lucas Fernandes ou o Eduardo por um lado com ponta e você teria a possibilidade de triangulações ali com os laterais passando. Você faria um time mais compacto com esses jogadores. Eu gosto muito do Danilo Barbosa, o Danilo Barbosa está fora. Eu gosto muito do Tietê até jogando um passo à frente. Mas você não pode abrir mão do Lucas Fernandes no time. Se você quiser colocar o Lucas Fernandes até aberto para você ter um ponta construtor, pode ser isso também. É uma possibilidade. Mas sem o Danilo Barbosa, eu iria de Tietê, Lucas, Eduardo, Vitor, Luiz e Tiquinho ou Matheus. Esse seria meu time. Eu acho que seria uma maneira da gente ter um time muito mais incisivo. E é o que tem faltado no Botafogo. Um segundo tempo contra a Portuguesa da Ilha. Mesmo com o time jogando mal, o Botafogo criou mais oportunidades porque teve jogadores mais incisivos dentro de campo. Então, é assim que eu vejo, é assim que eu enxergo. E eu acredito que o Botafogo possa melhorar bastante com esses jogadores atuando com essas peças nas próximas partidas. Até mesmo para dar um corpo para o time. Eu acho que o Luiz Henrique está pedindo oportunidade. Eu daria uma oportunidade para ele nessas próximas três partidas. E o Vitor Sá eu colocaria no outro lado. Colocaria pela ponta direita. Até mesmo porque ele funciona naquele setor. Eu faria isso. Eu não sou o técnico, né? Que é o técnico, é o Luiz Castro. Eu sou um jornalista que dou meus palpites. E eu quero saber as opiniões de vocês aqui embaixo. Deixem um like, inscrevam-se, compartilhem. Faz dois vídeos aqui. Ali por volta de duas horas estaria de volta com o nosso Almoço com o Tef. E a noite, Noite Alvinegra. E lembrando que lá no Resenha com o Tef hoje é ao vivasso. 20 horas. Bate-papo com Eudes Pedro. Ex-auxiliar técnico do Cuca. Hoje técnico do Resende. Vou perguntar para o Eudes Pedro. Será que eles vão pegar jogadores do Botafogo para o time do Resende para jogar Série D? Vamos ver se solta alguma coisa lá. Estamos juntos. O especial vai ser aqui. Vou gravar aqui na região. A partir dessa semana, teremos ali de 15 em 15 dias, pelo menos, o episódio gravado com pessoas aqui da região, né? Da região sul-fluminense. Futuramente, Thiago Pereira, que foi campeoníssimo na natação. Ex-jogadores, né? Que atuaram em grandes clubes e moram aqui na região sul-fluminense. E que estão tão assim aparecendo recentemente. Vou também levá-los no Resenha com o Tef. Então, tem muitos bate-papos interessantes aí em breve lá no Resenha com o Tef. Beijo, tchau e fui. Tamo junto. Valeu.